Quando eu invocar teu santo nome, sei que vens a mim. Quando eu invocar teu santo nome... Tarde de louvor em honra a Cristo Rei do Universo, com o tema O meu reino não é deste mundo. E no dia 26 de novembro, marcando o término do tempo comum, a partir das 13h30, realizaremos a última tarde de louvor deste ano na paróquia São Pedro, em honra a Cristo Rei do Universo. Com momentos de oração, louvor e adoração ao Santíssimo Sacramento, viveremos uma tarde de muita graça. E às 17h30, o Padre Moacir Anastácio coroará o evento, presidindo a Santa Missa de Libertação. Convidamos você e sua família a participarem deste grande louvor ao nosso Rei Jesus, com a comunidade Renascidos em Pentecostes e com a paróquia São Pedro. Começar a cantar, vamos juntos proclamar com muita força O Santo Nome de Jesus A CIDADE NO BRASIL Obrigado.